E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá vindo com Allboy, ou garoto coruja, menino coruja Metroidvania sensacional, playstation 4, xbox one, nintendo switch e computador Foi pedido aí pelos amigos do clã pra gente dar uma jogadinha e hoje a gente vai jogar um pouquinho Minha intenção não é continuar, mas sim iniciar um novo jogo A pixel art desse jogo é maravilhosa Otus Otus Finalmente acordou, certo? Vamos chegar atrasada, ainda bem O sócio seguiu o menininho A gente vai atrás dele Nosso personagem é uma corujinha, ele é meio estabanado Já tomamos um chazinho pra acordar É isso, a gente voa, dá asada Povoado de velha, o jogo está em português Vou mostrar aí pra gente todo o ambiente É bem grande as áreas Ótus, não se distraia, suba Vamos voando, aqui a gente encontra o nosso amiguinho Ele não parece ser uma coruja Esse amigo nosso vai ser fundamental aí pra nossa história Vamos lá, atrás do nosso professor Beleza, tá aqui Beleza, tá aqui Tem um cientista aí mostrando um GPS Só que não funciona muito bem A primeira coisa que fazem é culpar a gente Só que a gente entrou no laboratório é culpa a gente de um bagulho não funcionar Pode estar trancada Tá bem Olha, ele tem tipo um arranque Pela manhã eu dei uma olhadinha nesse jogo antes da gente fazer game play Vamos parar pra cá A música fica sem som As coruja trollar a gente Chega o nosso amiguinho pra nos proteger A expressão do garotinho coruja é muito bem feita Ele tá triste e animado A surpresa Apesar da quantidade reduzida de pixels Eles passaram bem a ideia A gente conseguiu o nosso primeiro poder É um amigo que a gente carrega A gente carrega ele e ele atira por nós Porque o nosso personagem não tem um dano substancial Muito bem Finalmente uma ocorrência A gente... Vamos lá Como ele fica surpreso com o zóio regalado Vamos lá A gente vai pra primeira área do jogo Tô tentando dar um dano ali no bicho Mas sem muito sucesso Primeiro obstáculo que a gente supera graças ao menininho Com arma Acho que ele tá ficando meio intenso né Vamos entrar lá com ele Otus olha o encrenqueira Parece algum tipo de aranha Pode acertar o nosso colega Tem umas animações engraçadas Os primeiros inimigos Os primeiros inimigos Vamos indo Matando é tudo Vou nem esperar os bichos saírem do mato ali Eu acredito que tenha uma forte dinâmica Assim de puzzle nesse jogo Não sei o que eu falei Se eu falei bobagem Dinâmica Por que eu usei essa palavra? Está bom A gente ainda não tomou dano O nosso HP não é muito grande Tem uma palite com T de aranha O que é que temos aqui? Tipo um baú Com muito dinheiro Imaginando o speedrun desse jogo Deve ser uma loucura O nosso colega A gente deixou ele cair Depois temos que resgatá-lo O dash não gasta Algo está acontecendo Beleza Nossos amigos foram separados E a gente vai ter que se virar A gente não é capaz de derrotar inimigos Mas a gente consegue Mas a gente consegue nocauteá-los Aí quando a gente nocautei A gente consegue atravessar eles Interessante Não é ruim Acredito que estamos indo bem Porque é um puzzle Muito simples Beleza Até um menininho Eu te encontrei Somos incríveis Vamos lá Vamos lá Tem um inimigo novo Pequenas Pequenos bichinhos voadores Aqui olha Tem as frutas A gente pode agarrar a fruta E consumir Para melhorar o nosso HP Pode arremessar Ou consumir Tem alguns obstáculos Que o menininho da pistola Não consegue quebrar E a maioria dos obstáculos Ele quebra A maioria ele quebra Mas nem todos Enquanto é isso Pelo que eu entendi A gente ainda vai encontrar Seis deles Seis desses personagens Vamos levar embora Esse sino Parece pesado Como eu disse Fortes elementos Puzzles Está espancando Nosso próprio amigo Acho que a amizade Vai acabar Depois dessa Muito bem Vamos continuando E agora Acho que a chefe Que você encontrou Por aqui Um chefe Basico Ou subchefe Cara de assustado É muito bom Muito bem Bem simples Só que não Até uma segunda fase Feito Olha Um tiro a mais A gente teria derrotado Agora Agora Isso foi um chefe Um subchefe Não sei Não sei Não sei se Dizer não Aqui não adianta Usar isso aí Deixa o menininho Aí Usar a carapaça Aqui A gente chega A gente chega Numa parte Interessante Ha Te peguei Isso aí Eu achei que era O chefe Essa aranha Mas não é Enroscou A gente A gente vai se Dispencilhar Aqui com Alguma Insistência Feito Agora ele vai Arrancar ali Um pedacinho Da estátua Para levar Para o professor Só que Vai dar ruim São muito Medrosos Muito Medrosos Muito Bem Bastante Interessante Esse item É o primeiro item Que a gente Pega Não sei Se tem Outros Ou Esse é O principal Vai Colocar ali Eu vou Me distanciar E aperto O botão Ó Fomos Teletransportados Faça De novo Ui Tem uma Pancada Nele Coitado E Vambora Será que Tem mais Tá sério Ó Ah Agora Fica fácil Né Cuidar com Esses botões Ó A gente Joga ele Pra cá Passou E invoca Ele Muito Simples Ó Cara Vamos voltar Para Deu ruim Ó Não Outro Tramor Muito Bem Aparentemente Tinha que ir pra Direita Mas a gente Vai Pra Esquerda Aqui a gente Já conhece Voltamos Pro início Da caverna Vamos sair O que o bagulho Tá pegando Lá fora Olha os piratas Voadores Muitos piratas Mesmo A gente vai ter que Passar por tudo isso É bem legal É difícil Parar de jogar É uma Agradável Surpresa Eu vou Agradecer A indicação Se vocês Quiserem Que a gente Joga mais Deixe aí nos comentários Se gostou Do vídeo Deixe seu like Se inscreva No canal Tá olhando Seus vídeos A gente joga Metroidvania Jogos indie E também Recomendações Já falei Pra deixar O comentário É bom Ajuda pra caramba Pra gente Ter uma noção Do que tem que ser feito Bom Eu acho Que é isso Então pessoal Valeu Por acompanhar Até aqui Até o próximo vídeo E ó Viva a amizade